Oi pessoas, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um dia do nosso desafio de 5 reais por dia, né? Vivendo com 5 reais por dia. Então eu estou indo lá agora no mercado e eu já tenho em mente o que eu quero, mas eis a questão, querer não é poder, não é mesmo? Vamos ver se o que eu quero está no nosso orçamento de 5 reais, é tipo isso. Então, bora lá comigo. Pessoas, chegamos aqui no mercado e dá para ver que ele está bem vazio, mas é um mercado super grande, olha. Tomara que aqui a gente encontre as coisas baratinhas. Era aqui que tinha o ovo de 3 reais que eu contei para vocês ontem, vamos ver se ainda está. Pessoas, encontramos o ovo, então a gente vai pegar o ovo. Hoje a gente tem 5,68 para gastar, vamos ver o que aqui vai ser. Passando, gente, olha esse alface, está até barato, 1,69, exatamente o preço que a gente precisa, mas daí vai sobrar 1 real, apenas 1 real. Hoje eu não vou comprar frutinhas, porque como vocês viram, sobraram bananas. Então, deixa eu ver se eu encontro alguma coisa de 1 real para a gente fazer nossa finalização. Gente do céu, olha isso, 1 real a mortadela. Meu Deus, pena que eu acho que eu não posso comprar, né gente? Gente, vocês não iriam aceitar isso. Bom, se bem que eu estou na R.A., né? Então, na R.A. a gente poderia fazer ela fritinha, com ovo. Vamos ver, coloquem aqui embaixo para mim, por favor, o que vocês acham. Porque daí se vocês acharem legal, eu volto aqui e pego. As pessoas iam dar certinho aquela mortadela, porque se eu pegasse o alface e o ovo e a mortadela, iam dar os R$5,70. Mas eu não sei se é tão viável a mortadela, até estou achando difícil aqui. Eu acho que hoje a gente vai ficar sem proteína, tipo, de carne assim, e vamos ficar só com ovo de proteína. E aí, eu queria pegar o alface para ter um verde, né gente? Para ter um verdinho. Então, vai sobrar 1 real. Aí eu pensei em comprar uma gelatina para a gente fazer, para ficar de sobremesa. Então, daí, quer dizer que não precisaremos amanhã nem de verduras, né? Nem de sobremesa, porque a gente vai ter a gelatina. E eu encontrei aqui exatamente uma gelatina de R$0,99. Vou mostrar para vocês. Não é light nada, mas gelatina é bem basiquinha, né gente? Quase nem tem açúcar, nada. E sempre lembrando que estamos na R&A. Então, deixa eu mostrar para vocês. Uma coisa ótima nessa gelatina aqui de R$0,99. Que ela tem muito baixo sódio. Olha, R$0,19 mg. E uma que é miligramas, né? No caso, e essa daqui, olha, sódio, 94 miligramas. Então, essa é uma que a gente vai escolher. Graças a Deus, ela tem um sódio bem baixinho. Olha, vou te mostrar aqui atrás para vocês. Diferença de uma para a outra. Olha, tá vendo? Chegamos em casa, pessoas. E pode parecer, compramos poucas coisas, mas assim, vou mostrar para vocês. Pode parecer que é pouco, mas não é. A gente tinha R$5,68. A gente gastou exatamente R$5,66. Olha que incrível. Então, primeiramente, eu acho que a gente precisava de um verde no nosso prato. Não é mesmo? Então, olha o negócio enorme que eu comprei. Peraí, deixa eu mostrar para vocês. De alface. Olha. Então, tipo, temos muitos alfaces. E a nossa proteína de hoje, como eu queria comprar ovo. Eu consegui encontrar a dúzia por R$2,99. Então, olhem aqui, gente. Eu comprei. A dúzia. Então, essa vai ser a nossa proteína de hoje. E comprei a gelatininha que eu estava contando para vocês, que vai ser a nossa sobremesa. Então, amanhã, nós não precisaremos comprar fruta, porque tem fruta para hoje. E vai ter gelatina para amanhã. Então, não precisaremos comprar fruta, não precisaremos comprar verduras. A gente já vai ter essa proteína. Então, a gente vai ter R$5,02. Eu não vou desperdiçar os R$0,02. Porque se a gente gastar menos, esses centavinhos vão juntar com outros centavos. Beleza. Então, hoje... O que a gente tem para hoje? A gente tem banana, gelatina, alface, ovo e ainda temos abobrinha. E a cebola, claro. Não temos proteína tipo carne. E, como eu pedi para vocês, me deixem aqui nos comentários. Porque eu achei muito em conta aquela mortadela. Por mais que mortadela seja um embutido, né? Em situações precárias, se a gente estivesse realmente necessitando viver com R$5,00, seria uma boa saída. E eu gosto de mortadela, gente. Eu fritava mortadela antes de começar as minhas dietas e tal. Então, me coloquem aqui embaixo o que vocês acham. Minha pessoa vai mostrar para vocês o que eu vou fazer. Eu vou fazer abobrinha recheada de ovo, tá, gente? Então, eu tirei ela. Olha, eu vou fazer um ovo mexido junto com isso daqui. Colocar cebola, colocar sal. E vou ver se eu tenho algum tempero aqui. Se a pessoa tiver tempero ok, né? Em casa, às vezes a pessoa tem. E, às vezes, a pessoa não tem. Só que o sal fica bom também. Mas acho que eu vou pôr tipo uma pimenta do reino ou alguma coisa assim, tá? É isso que eu vou fazer. Vou fazer o ovo agora aqui na frigideira. Já volto. Gente, vou colocar abobrinha aqui no micro-ondas para ela ficar molinha, tá? Vou colocar dois minutos. E vou olhar porque eu nunca fiz. Então, às vezes, vai ter que descobrir. Gente, coloquei sal e uma pitadinha de pimenta do reino. Vou colocar aqui para ficar mais um minuto, tá? Pronto, pessoas. Nosso papá ficou pronto. Olha a nossa abobrinha recheada com ovo e cebola. Eu coloquei pimenta do reino e pimenta calabresa, tá, pessoas? Esse que foi o nosso papá. Esse é o nosso almoço. Então, bora lá. Então, pessoas, vocês estão me vendo? Olha aqui o nosso papá. Tipo, é uma boa saída, né? Vocês viram que hoje estava difícil. Olha, gente, está molinha, tá? Que hoje estava difícil lá no mercado. Mas amanhã é um novo dia e a gente vê se eu vou precisar comprar mesmo ou não, tá? Se eu for, daí a gente vê e compra uma proteína. Então, bora papar. Uma boa saída. Ovo é mara. Tem dois ovos aqui, tá, pessoas? E voltei. E agora a gente vai fazer o nosso lanche da tarde. E o que vai ser? Eu peguei uma banana que a gente tinha, macei ela e coloquei dois ovinhos. Hoje vai ser a dieta do ovo. Porque a nossa proteína de hoje é ovo. Vamos acabar com o ovo. Em um dia eu vou comer seis ovos. É nada. Eu acho que... É. O máximo é seis, tá, gente? Porque eu fiz dois cedo. Estou fazendo dois agora. E na janta eu não sei se vou fazer dois ou um. Tem que ver como é que vai estar a minha fominha. Mas, provavelmente, eu acho que vou fazer só um mesmo. Porque eu sinto cheio. Eu não como muito mesmo assim. Esse que é o erro, né, gente? Porque eu que estou querendo perder peso, na verdade, eu não estava conseguindo perder peso por comer pouco demais. Então, tá. Mas vamos lá pro lanche. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Tá aqui a minha misturinha. E agora eu vou pôr na frigideira para fazer a nossa panquequinha de banana. Eu coloquei um pouquinho de xilitol, no caso. É o meu açúcar. Né? O açúcar... Daí vocês colocam o açúcar que vocês têm em casa. No caso, eu tenho o xilitol. Então, eu coloquei o xilitol. Bora lá, então. Pessoas, estou aqui com a minha panquequinha de banana. E é isso que a gente vai comer agora. Certo? Esse é o nosso lanche da tarde. Olha que descabelamento. Então, mais tarde eu volto pra ver o que a gente vai comer de janta. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pra vocês que talvez estão se perguntando. Nossa, mas eu não tenho café da manhã? Esse desafio, todos que eu vi, era café da manhã, almoço e janta. No caso, eu estou fazendo almoço, lanche da tarde e janta. Tá, gente? Porque, como eu estou tendo aqui no mercado todos os dias, eu estou indo mais ou menos entre 11 e pouco, que já é o horário de almoço. Então, não compensa eu tomar café. Então, por isso que eu estou mudando, entendeu? Eu estou, então, almoçando, tomando café da tarde e jantando. Por isso que está ao contrário. Teve uma amiga que perguntou como que eu fiz a batata. Gente, esse desafio do Vivendo com 5 reais, quem trouxe pra cá foi a Fernanda Calheiros, tá? Foi no canal dela. O primeiro que eu vi foi no canal dela. Agora já tem um monte e eu achei ele bem legal. E no canal dela eu também vi ela fazendo a batata e vi... Nossa, gente. Eu acho que é Patrícia saguindo, saguindo, fazendo a batata. A batata é assim, a gente tem que furar ela com o garfo, furar todinha ela com o garfo. Coloca no microondas por 4 minutos. Tira, vira ela, mais 4 minutos. Daí ela já fica totalmente cozidinha. Então, é uma boa pra quem quer fazer legumes cozidinho. A abobrinha que eu coloquei hoje, eu coloquei por 3 minutos e ela ficou super molinha cozidinha. Então, vale bastante a pena. Daqui a pouco a gente vai pra nossa jantinha. Eu não estou com um pingo de fome, mas eu vou comer por causa do desafio. Então, a gente vai fazer uma jantinha, tá bom? Gente, voltei e vim mostrar pra vocês. Eu fiz um ovo com salzinho e peguei 3 folhas de alface e eu vou fazer um enroladinho. Daí, eu tenho aqui em casa essa amostra grátis que a gente consegue, né? E eu vi as meninas do desafio usando essa amostra grátis. Então, eu vou usar essa amostra grátis, esse ketchup. Eu tava olhando aqui atrás, gente, esse ketchup da Helmas tem 9 calorias e 2,1 de carboidrato. Lógico que não é recomendado, mas, como eu disse, estamos na RA e vai ser o nosso lanchinho. Então, eu vou montar aqui e vou mostrar pra vocês. Pronto, pessoas, nosso enroladinho, nosso lanchinho ficou pronto. Olha, aqui dentro tá o ovo e um pouquinho de ketchup. E esse vai ser a nossa jantinha, tá? Se vocês tivessem com mais fome, dava pra fazer mais, porque a gente tem muito alface e ovo também. Então, daria pra fazer mais. É que eu só quero um mesmo. Como eu disse, eu já tô um pouco cheia. Certo? Então, bora lá pra par. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse dia. Cada dia é uma nova... É um novo obstáculo, como vocês viram. Eu me virei nos 30 com as nossas comprinhas, né? Então, é isso. Eu peço a todos que se inscrevam aqui no canal. Deixem seu gostei pra mim. E eu queria mandar um beijo pra Manuzinha, pra Roberta Aparecida de Ourinho, São Paulo, pra Patrícia Melo, pra Jaqueline Oliveira, pra Cleide e pra filha dela, Laninha e pra neta, Júlia Sofia, tá? Então, beijo pra todo mundo. Fiquem aqui comigo, tá? E se você chegou aqui agora no canal, tem muitos outros vídeos. Se você quiser dar uma olhada pra me conhecer melhor. É isso, tá? Praticamente eu gravo todos os dias. Eu estou aqui embaixo da luz, tá dando uma sombra, né? Mas tudo bem. Então, é isso. Terminando o vídeo. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.